Segunda equipe de voluntários da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis foi enviada a Porto Alegre nesta segunda-feira. A missão atende a um pedido de Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre. As irmãs salesianas estão ajudando no suporte local, acolhendo e acomodando os missionários enviados pela Associação e Fraternidade. A Associação e Fraternidade enviou nesta segunda-feira a segunda equipe de voluntários de saúde para Porto Alegre, através de sua missão Amor que Cura. A Força Aérea Brasileira providenciou o transporte dos voluntários a partir da base aérea de Guarulhos. Nós estamos indo do Hospital Regional de Presidente Prudente em cinco médicos, dois farmacêuticos e um enfermeiro, para a gente fazer o que a gente puder fazer para aquelas pessoas que atualmente estão tão carentes, tão necessitadas, de todo o amparo e apoio que a gente possa dar. Eu trabalho lá no Hospitalar Irmão Dulce, de Pirajuí. Nós somos 13 profissionais de saúde que estamos indo lá em missão, no Rio Grande do Sul. Levar um pouquinho desse amor para essas pessoas nesse momento de tão grande sofrimento, né? Um que estende a mão, o outro que apoia a mão, e assim juntos a gente ter a oportunidade de construir algo melhor. Os voluntários de diferentes especialidades vão atuar diretamente nos abrigos e devem permanecer em Porto Alegre pelo menos 10 dias. A Associação e Fraternidade vai monitorar a situação e enviar mais recursos e pessoal se houver a necessidade.